E olha gente, uma pesquisa feita pelo Procon mostra uma grande variação de preços entre os medicamentos em todo o estado. Em Aracatuba não é diferente não, viu? Olha, o repórter Vitor Moretti está no Procon da cidade e ao vivo tem as informações pra gente. Vai trazer os detalhes dessa pesquisa. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Isso mesmo, essa pesquisa foi feita entre os dias 10 e 11 de maio em oito farmácias aqui de Aracatuba e divulgada ontem pelo Procon. E olha, a variação de preços entre os medicamentos é muito grande, viu? Só pra ter um exemplo, nos medicamentos genéricos, a variação de preços do anti-inflamatório nimesulida chegou a mais de 350%. Em uma farmácia, o medicamento poderia ser encontrado por R$ 13,47, enquanto em outra por R$ 2,99. Já o antibiótico amoxicilina podia ser encontrado, o maior valor encontrado foi de R$ 14,90 e em outra farmácia por R$ 9,56. Uma variação aí de mais, pouco mais de 55%. Quem vai falar mais sobre essa pesquisa é o diretor do Procoma aqui de Aracatuba, o Carlos Eduardo Espejorim. Carlos, bom dia. E Aracatuba teve um aspecto que chamou a atenção, né? Exato. Foi essa variação de preços, né? Que existe dos medicamentos de uma farmácia pra outra e também a diferença que existe do medicamento genérico pro medicamento de referência. Foi muito grande, né? Foi, sim. Foi muito grande. Não só em Aracatuba, mas em todo o estado, as diferenças encontradas são bem elevadas. E essa prática de preços adotada pela farmácia, ela pode ser considerada ilegal? A princípio, não, porque todos os medicamentos que foram pesquisados, os valores estavam dentro do preço máximo da tabela, que estabelece o preço máximo ao consumidor, tá? Então, nenhum deles ultrapassou essa média. Então, a princípio, não há que se falar em legalidade nessas cobranças. E quais são os critérios que o consumidor, ele deve ficar bastante atento na hora de fazer a compra e não pagar a mais um preço até abusivo por esses medicamentos? É, o que a pesquisa revela, principalmente, é que vale a pena pesquisar e procurar pelo melhor preço, né? Ela mostra que é possível encontrar medicamentos com uma variação muito grande de preço e que lá no final do mês ele pode conseguir uma boa economia, né, pesquisando. Pra isso, ele pode, inclusive, se valer da pesquisa nossa do PROCON, que já vai ajudar bastante ele a ter uma referência sobre os valores cobrados e os valores desses medicamentos. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. E, Casagrande, além de pesquisar, também é muito importante, os consumidores, eles conseguem participar daquele programa de fidelização das farmácias. É só passar os documentos pessoais ali, a numeração exata, pra fazer o cadastro e obter esses descontos. Sempre pra poder aliviar o bolso, né, que a gente sabe que a economia não tá lá, essas coisas, né? Exatamente, Vitor. Além dos programas de fidelidade das farmácias, muitos laboratórios também fazem cadastramento aí pelos sites dos próprios laboratórios e, dessa forma, você consegue comprar produtos com mais desconto. Obrigado, viu, Vitor, pelas informações ao vivo de Aracatuba. Obrigado.